Hoje a gente sabe que existe uma correlação muito positiva entre a atividade cerebral, principalmente as emoções que são conscientizadas, e o funcionamento do intestino. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre os intestinos e suas funções no organismo. O nosso entrevistado é o médico membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Federação Brasileira de Gastroenterologia e de Blancarvalho de Albuquerque. Ele explica o caminho do alimento no organismo humano e o que cada componente do aparelho digestivo faz. Sobre os intestinos grosso e delgado, o médico esclarece que ambos são responsáveis não só pela absorção de nutrientes e água, mas também estão relacionados ao sistema imunológico e às emoções numa conexão direta com o cérebro. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. É um órgão mais importante do que a gente imagina, né, doutor Edibuã? O intestino, ele é um órgão que tem uma conexão muito grande, não só com o cérebro, mas também com todo o nosso corpo, né? Então, foi por isso que eu tive a necessidade de buscar um pouquinho mais para compreender todos os aspectos da fisiologia, do funcionamento do nosso intestino. Ai, que bacana, doutor Edibuã. Então, comece explicando para os nossos ouvintes, para a gente, como que é esse órgão. É um órgão grande pra caramba que fica ali enroladinho dentro do nosso abdômen, né? Exatamente. Então, na verdade, eu vou usar o plural, né, os nossos intestinos, eles estão localizados na barriga, no abdômen, e esse intestino, ele, assim, didaticamente, a gente fala que existe o intestino fino ou intestino delgado, assim, o nome científico, e o cólon e o reto, que seria o nosso intestino grosso. Então, intestino delgado e intestino grosso fazem parte desse conjunto que eu vou chamar de intestino, né? E esse intestino delgado, e agora eu vou me reportar ao intestino delgado, ele tem um tamanho variável, e como você mesmo já adiantou, ele tá dobrado sobre ele mesmo, formando tipo um novelo, um embaranhado de órgãos ocados, né, porque todo o intestino é ocado. E no ser humano, ele tem entre 3 metros a 6 metros de extensão, de comprimento. Então, um órgão bastante extenso, né? E o intestino grosso, por outro lado, ele é menor, ele tem média aí em torno de 1 metro e meio, né? E o intestino grosso acaba lá no ânus. Então, a gente tem esse conjunto que começa, o intestino delgado começa ali no final do estômago, e um órgão chamado de duodeno, a partir daí você tem todo o intestino que acaba no ânus. E eles estão ligados, né? Exatamente, interconectado, um passando pro outro. É como se você entrasse num túnel, sei lá, e você vai passando pelas estações, né? Então, o alimento que você mastiga, a água que você bebe, o suco, seja lá o que for, o que você bebe e come, ele inicialmente passa da boca pro esôfago, do esôfago para o estômago, e o estômago é um órgão que vai misturar tudo isso que a gente come, né? Assim, eu gosto até de falar grosseiramente que a gente compara o estômago como se fosse a moela de uma galinha, que é aquele local onde vai ficar ali remoendo, passando, ajudando na parte que a gente chama de mecânica da digestão. E aí você passa pelo duodeno, que é o início do intestino delgado, o intestino fino, e percorre esses 3,5 metros a 6 metros de intestino delgado, cai no intestino grosso, através de um órgão que a gente chama de válvula ilicecal, que ali tem um órgão pequenininho que se chama apêndice, que às vezes inflama e dá apêndice. E percorrendo esse 1,5 metro de intestino grosso, você chega finalmente no ânus. Então, rapidamente, eu fiz aí uma passagem por todo o nosso, que a gente chama de tubo digestivo ou trato gastrointestinal, que vai da boca ao ânus. E eu fiquei com uma dúvida, doutora Ediblam. A gente vai absorvendo os nutrientes dos alimentos em algum órgão específico desse aparelho digestivo, desse percurso todo, ou esses nutrientes vão sendo absorvidos em vários órgãos de diferentes maneiras? Excelente pergunta. Inicialmente, então, boca martiga. Boca inicia a digestão através da saliva. Na saliva existem enzimas que ajudam esse início da digestão. Esôfago é só um conduto que leva da boca ao estômago. No estômago ocorre esse processo mecânico que eu falei para vocês, que é como se fosse uma mistura, né? Isso vai misturando. Mas, além disso, no estômago já tem o suco gástrico, que é um conjunto de moléculas, principalmente de enzimas, que iniciam essa fermentação, essa digestão, vamos dizer assim. Quando cai no intestino delgado, a partir do do adeno, essa digestão se dá de forma muito acelerada, e aí, respondendo a sua pergunta, o primeiro local, o primeiro órgão de absorção é o intestino delgado, notadamente o jejum e o lírio. Absorve um pouquinho no do adeno? Absorve. Absorve um pouquinho no estômago? Absorve. Mas, de fato, eu diria que os dois órgãos de absorção de nutrientes seriam o jejum, que é uma das partes do intestino delgado, e o segmento seguinte, que é o lírio, que é o principal responsável pela absorção. O colo, o intestino grosso, Juliana, ele tem um papel muito importante na absorção de uma coisa fundamental para o nosso corpo, que é a água. 80% da água que a gente absorve, essa absorção ocorre no intestino grosso, no colo. Nossa, não sabia disso, doutor Ediblann. E é muito interessante você explicar para a gente, porque eu acredito que muita gente vê o intestino, os dois intestinos, até pela forma que eles se apresentam, como apenas um túnel, apenas uma passagem, né? Daquele alimento que já não vai mais ter utilidade para o organismo. E você está contando para a gente que não, é ali que os nutrientes são absorvidos e a água também, né? Cada uma no seu intestino respectivo aí. E aí eu fico pensando que, nossa, a gente precisa, então, fico pensando que, assim, determinados alimentos que a gente come podem também trazer muito prejuízo, né, para os intestinos. Sem dúvida nenhuma. E só complementando e finalizando esse raciocínio que você já, tão bem, foi aí me ajudando a fazer os nossos ouvintes compreenderem, para você ter uma ideia, 80, cerca de 80%, 70, 80% das fezes, elas, simplesmente, são restos de células do próprio intestino, do próprio trato gastrointestinal, ou células do que talvez a gente vá falar em outro momento, que chama de microbiota. Só de 20% a 30% das fezes é que eu tenho resto de comida. Você acredita nisso? Não acredito. Estou boba. Por isso que dizem que é importante a gente observar as nossas fezes, né? Porque, então, ela deve dar pistas de como é que está o intestino, é isso? É isso mesmo. Você tem, pelas características das fezes, sinais de que tem alguma coisa errada. Por exemplo, um indivíduo pode fazer um cocô, eliminar as fezes, e essas fezes virem misturadas com raias de sangue, aquelas raias de sangue, que são um sinal de que tem algum local do intestino que está sangrando. Tem pessoas que têm, por exemplo, problema com o pâncreas, que é um outro órgão aí que está no abdômen, na barriga, e esse pâncreas, quando ele não funciona adequadamente, ele pode dar, evidentemente, o diabetes, mas a parte que a gente chama de digestiva do pâncreas pode fazer com que o indivíduo elimine fezes gordurosas. E aí você vê no vaso sanitário a feze embebida no meio de gordura. E você sabe que água e óleo não se misturam, então você vê facilmente. Por isso que é importante olhar a característica das fezes. Caramba, doutor Idibã, acho que hoje todo mundo vai prestar mais atenção nas fezes, então. Ficar de olho. O que é falar bem na linguagem popular? O cocô de uma pessoa que tem um intestino saudável, como é que ele deve ser? Normalmente, ele é um cocô de consistência amarronzada. E é claro, isso vai depender do que ele come. Se o indivíduo tomou um copão de açaí, vai sair um pouco mais escuro. Então, se ele comeu bastante beterraba, isso também interfere na cor. Mas de um modo geral, vamos supor que o cara fez uma alimentação equilibrada, esse cocô tem essa característica meio que amarronzada. Normalmente, a consistência é formada, ou seja, de fato, forma-se como se... Vamos fazer assim como se fosse tipo o formato cilíndrico de uma salsicha, de uma linguiça. Então, ela tem esse formato. Mas, às vezes, pessoas que comem um pouco mais de verdura, de legumes, essas fezes, elas fazem uma consistência mais pastosa. Então, o normal é isso. As fezes que a gente chama de formata, formada com esse aspecto meio cilíndrico, ou aquelas fezes que a gente diz que são pastosas, mas que são firmes também. O que fugir disso aí pode indicar que a pessoa está com algum problema no intestino, né? Perfeitamente, exatamente. Tem muita gente que tem prisão de ventre, né, doutor Ediblan? Desculpa te interromper, pode falar. Eu ia falar que por isso que é importante, a partir de hoje, olhar a característica das fezes. E eu ia te perguntar da frequência também, né? Qual a frequência ideal, digamos assim, né, para que a pessoa evacue? É todos os dias, mais de uma vez por dia? Depende se é homem ou mulher? Depende da idade da pessoa? Porque tem muita, principalmente muitas mulheres, né, doutor Ediblan, que tem prisão de ventre e que isso também pode indicar um problema no intestino, né? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que, em relação à frequência evacuatória, vamos falar assim, né, a frequência de fazer cocô, ela segue a regra dos três. Quem quiser anotar aí, pode anotar. Então, a regra dos três é a seguinte. O normal para a espécie humana, para o ser humano, é evacuar até uma vez a cada três dias. Ou até três vezes ao dia. Então, tem pessoas que, normalmente, em condições saudáveis, elas fazem as principais refeições, café, almoço e janta, e logo na sequência elas evacuam. Então, três vezes ao dia é ok, isso é normal. Ou evacuar até uma vez a cada três dias. Passou disso, ou seja, se o indivíduo evacua mais de três vezes ao dia, cinco, dez vezes ao dia, ele está doente do intestino na forma de diarreia. Por outro lado, se ele passa mais de três dias sem fazer cocô, de fato, ele tem uma doença que a gente chama de constipação intestinal. Então, seria assim, dois extremos, eu estou falando de forma bem grosseira, né, a constipação e a diarreia, que passam dessa faixa dos três vezes ao dia ou uma vez a cada três dias. Nossa, é muito, esse assunto é muito interessante, doutor Ediblan. Eu sei que seu horário está apertado, doutor Ediblan, mas eu queria te perguntar, então, sobre a relação do nosso intestino com as nossas emoções, com o nosso cérebro, que é um assunto relativamente mais recente, né, doutor? A gente tem falado mais sobre isso ultimamente, né? Exatamente. Então, além dessa função digestiva e de absorver que a gente comentou anteriormente, hoje a gente sabe que existe uma correlação muito expressiva, muito positiva entre a atividade cerebral, entre as emoções do ser humano, principalmente as emoções que são conscientizadas e o funcionamento do intestino. Então, é muito comum, por exemplo, alguém, sei lá, ficou estressado porque aconteceu algum problema grave e essa pessoa expressar aquele estado de estresse, de angústia na forma de diarreia. Então, o intestino solta, dói a barriga. Isso, de fato, falando que há uma correlação entre o que está passando no cérebro, na atividade cerebral e o que é expressado através do funcionamento do intestino. Então, é uma correlação muito positiva entre a atividade cerebral e o funcionamento intestinal. A gente pode chamar o intestino, os intestinos de segundo cérebro? Essa expressão, ela já não é tão nova, né? Ela foi principalmente divulgada ali pelos anos 80, na década de 80 começou a... A gente compreendeu um pouquinho melhor o funcionamento dos intestinos em função de vários estudos nessa área de fisiologia e hoje, de fato, passaram-se aí 20, 30 anos. A gente sabe que existe uma infinidade de moléculas que a gente chama de neurotransmissores que são eliminados, são produzidos no cérebro, caem na corrente sanguínea e vão interferir na atividade intestinal. Olha! E parece que o intestino tem até uma influência sobre o sistema imunológico. É verdade isso, doutor? Ah, esse é um aspecto muito interessante. Imagine, Juliana, que o nosso intestino, assim, a grosso modo, ele teria a superfície, sei lá, de uns dois a três estádios de futebol, da parte do gramado. Então, é uma área de absorção, de contato muito grande. Imagine a quantidade de partículas estranhas, que a gente chama de antígenos, que nós colocamos diariamente através da comida e da bebida, né? Então, para que não entre coisas que a gente não quer no nosso sangue, eu só quero que entre proteínas, eu só quero que entre gorduras, vitaminas, minerais e água, evidentemente. Mas eu não quero que entre bactérias, eu não quero que entre vírus. E aí, o que acontece? Para que não haja essa invasão de micro-organismos do nosso sangue, é que nós temos um sistema de defesa intestinal extremamente organizado e efetivo. Nossa! Doutor, então, antes da gente encerrar, o que a gente pode fazer para cuidar bem dos nossos intestinos, né? Já pensando no bom funcionamento digestivo, mas também nessa boa parceria dos intestinos com as nossas emoções, né? Com o nosso sistema, nossas defesas do organismo. Como que a gente pode cuidar bem desses órgãos, doutor? Tentando num país tão complexo como o nosso, né? Tão continental, onde a realidade aqui de São Paulo, onde eu estou falando, é totalmente diferente da realidade dos meus pais que estão aí no sul do Pará, é lembrar que a gente tem que diariamente tentar buscar uma vida saudável. Vida saudável essa passa, Juliana, por atividade física, né? E isso é super importante. O ser humano caminhar, a gente precisa caminhar. O sedentarismo, ele é péssimo até mesmo para os intestinos. Então, atividade física e um outro aspecto super importante, a alimentação. Tentar fazer com que a gente tenha a alimentação o mais saudável possível. E quando eu falo de alimentação saudável, é lembrar do seguinte, a grosso modo. Evitar produtos industrializados, porque os produtos industrializados, de um modo geral, eles são, que a gente chama de processados ou ultraprocessados. Então, ao invés de comer uma batata frita que vem num pacote, o ideal é você pegar a tua batata, seja a batata inglesa ou a batata mesmo doce, e fazer a tua batata frita na tua cozinha com o teu óleo. Então, seria essa a grande dica. Procurar os alimentos os mais naturais possíveis, os mais in natura possíveis. Então, essa é uma dica. E a terceira dica está relacionada, então, com o comportamento. Procurar ter uma vida menos intoxicada pelo estresse da vida moderna. Hoje, a gente vive aí num contexto que, nos mais variados incôndios desse país, as pessoas têm um celular e estão conectados, e têm o WhatsApp e estão estressados. Essa angústia, esse estresse, essa aceleração da vida moderna não é legal, e não só nas grandes cidades, mas nas cidades pequenas e até mesmo no meio de uma fazenda. Até lá, as pessoas já estão saturadas de tanta informação, de tanta confusão, que isso altera as nossas emoções da cabeça e do intestino também. Nossa, doutor Ediblan, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Todo tempo é pouco para conversar com o senhor sobre esse assunto, porque é muito bom. Já deixo aqui o convite para o senhor voltar sempre. E muito obrigada, viu, doutor Ediblan, pelas informações valiosas. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sou eu que agradeço e coloco aqui o meu nome, sempre que você precisar e quiser me convidar para conversar com essa turma boa desse Brasil afora e principalmente da nossa Amazônia Legal. Estou eu aqui disponível para, dentro das minhas possibilidades, tentar conversar com você e com todos os ouvintes. Muito obrigada, doutor. Um abraço, um bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde para você e para todos. Obrigada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí